Ah, estamos de volta com a nossa revista eletrônica. Jaqueline, você acha que eu sei cantar uma música que fale de sino? Então, então, vamos saber agora. Eu acho que sim, porque você é bem criativo e você gosta muito de cantar. Então, é sua oportunidade, você vai unir o útil ao agradável. Ah, eu vou cantar uma canção que a minha cantora favorita gravou em 1995, Simone. Beleza, sim, vai lá. Bate o sino pequeno, sino de Belém. Já nasceu Deus, menino, para o nosso bem. Paz na terra, segue o sino, alegre a cantar. Abençoa Deus, menino, esse nosso lar. Pã, 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 pã. Aê! Arrasou! E a gente arrasou, né? Veja que a gente ficou desafiado. Veja, Jace, desafiado. Você viu que a turma aqui, a turma do recreio é a turma do barulho, versus turma do barulho. A turma do barulho mandou bem. Aí, para a gente continuar, a gente vai fazer o seguinte. Você se importa de levantar um minutinho? Não. Então, nós somos pessoas que adoramos abraçar. Ah, certo. Certo, vai lá. Eu vou ensinar para você como é que faz. Vamos ajudar, viu, tia Cacá, tia Jace, ajuda. Faz assim, ó, levantar um braço, levantar o outro, fazer bambolê, mexer o pescoço. Agora, você olha lá para cima. Tá. Para cima, olha para baixo, escolhe um amigo e dá um abraço. Ah! Você pode me dar um abraço aí também. Você é avocada. Estou vendo que você está dando um abraço. Gostei. Vamos agora no ritmo? Vamos lá? Levantar um braço, levantar o outro, fazer bambolê, mexer o pescoço. Olha para cima, olha para cima, olha para baixo, escolhe um amigo e dá um abraço. Ah, que maravilha! Tito, agora vai fazer um bem rapidinho para a gente poder ir para a história. Vai. Levantar o braço, levantar o outro, fazer bambolê, mexer o pescoço. Olha para cima, olha para baixo, escolhe um amigo e dá aquele abraço. Agora eu quero ver, está aí. Show! Agora eu quero ver. Eita, gente. Eu acho que alguém vai ter que abraçar lá o Rogério. Com certeza. Ele quer um abraço. Levantar o braço, levantar o outro, fazer bambolê, mexer o pescoço. Olha para cima, olha para baixo, encontrar o Rogério e dá aquele abraço. Ai, 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 essa dor. Aê, Rogério, um abraço bom. Olha, enquanto eles estão aí nessa folia, nesses abraços maravilhosos, você fez em casa, já abraçou todo mundo que está aí. Com certeza. Pois é, a gente agora vai fazer o seguinte, ó, vou convidar vocês para a gente assistir uma matéria bem bacana. Uma matéria que precisou de um treinamento a mais do Rogério de Mello. Não sei como é que ele se deu nessa matéria, se deu bem, se não, né? Então, assim, essa é uma matéria bem bacana, porque nós vamos mostrar para você exatamente um treinamento funcional, não é isso? Ó, o treinamento é funcional e é com criança. Você não tem noção do que a gente vai mostrar para você, viu? Roda aí. O universo infantil é mesmo encantador, não é? O sorriso lindo no rosto, a satisfação estampada da diversão, aquela pureza ímpar, espetacular molhar. E hoje nós vamos embarcar no mundo do exercício funcional para as crianças, que mistura tudo isso em aulas pra lá de animadas, com essa garotada que tem muito gás. Você gosta da aula funcional? Gosto quando a gente brinca muito. Qual o exercício que você mais gosta? Da brincadeira. Eric, você está todo suado, meu pai, você gosta da aula funcional? Gosto das brincadeiras que teve aqui. Porque quando eu estou fazendo aula, eu fico com menos peso. Gosto. É mais brincadeira no começo, o treino no meio e brincadeira no final também. E é isso, gente. E a professora Roberta, que dará aulas a essas crianças maravilhosas no exercício funcional, vai falar da beleza que é. Além de cuidar da saúde infantil, tem todo um alto astral com essas crianças. E como é que começa todo o processo do exercício funcional para a criança? Roberta, bom dia. Bom dia. Então, primeiro a gente observa as crianças que chegam até nós. Hoje, cada vez mais crianças, mais pais estão procurando atividades para crianças em academias, em ambientes indoor, com o objetivo de suprir essa necessidade de movimento. Porque a gente sabe que hoje a criança cada vez mais está sem movimento, às vezes pela violência, às vezes pela tecnologia. E isso faz com que a criança fique muito no apartamento ou na casa e não tenha um ambiente onde ela possa brincar, soltar, desenvolver sua psicomotricidade. Então, aqui, a gente primeiro observa bastante a criança, a gente vê o que ela está precisando, se ela precisa de mais força, se é mais uma organização, se é mais um trabalho de agilidade e velocidade. E aí a gente vai trazendo esses elementos ao longo das sessões com muita ludicidade. Então, é uma diversão, tanto para o professor como para o aluno. A gente brinca que é a aula que a gente mais cansa, mas é a aula que a gente mais gosta. Eu estava percebendo, porque eles têm uma energia muito grande. Então, para o papai e para a mamãe que está assistindo a gente, percebeu que o filho está em casa, um pouco parado, ligado à tecnologia, como você falou, é bom trazer para uma aula dessa, né? Quantas vezes por semana é recomendado? Então, duas vezes por semana já é muito recomendado no caso de crianças, né? Porque é uma hora de duração a sessão, normalmente de 50 minutos a uma hora, a depender da faixa etária. E onde a gente vai estar corrigindo as posturas, que são as posturas do celular, né? Que está deixando a criança com essa postura já de idoso desde cedo. Melhorando a questão do gasto metabólico. Muitas crianças estão obesas. Hoje, no Brasil, mais de 50% das crianças apresentaram obesidade, de acordo com pesquisas recentes. E isso faz com que a gente tenha essa preocupação. Agora, a alimentação, ela tem que ser orientada por vocês, não sei, por um nutricionista e vocês também dão algum tipo de orientação? Por exemplo, a criança vem fazer o exercício funcional, não comer nada pesado, essas coisas? Então, a gente dá uma orientação, né? Que ele deve comer aí meia hora antes, uma hora antes da atividade, né? E um lanche leve. Então, na verdade, o ideal não é fazer depois do almoço, o ideal não é fazer depois da janta. Então, o ideal, até porque as atividades são muito vigorosas para a criança. Você vê que eles dão o máximo deles, principalmente quando tem a competição. Então, o objetivo é tornar a criança cada vez mais com o movimento, com a vida mais saudável, tá? Oferecendo uma proposta saudável para ela. O professor Jadson falou do desafio e da satisfação de dar aula para as crianças. Jadson, aula opcional para a criança, você enquanto profissional, qual é a parte mais satisfatória? Então, além do desafio, né? Que é dar aula para uma turma de crianças, eu acho satisfatório a ideia de você transmitir para essa motocidade logo cedo. Essa questão de realmente treinar, de trazer nos dias de hoje, como nós sabemos, é muito difícil uma criança ter um padrão de movimentos adequados, se movimentar de maneira adequada. Então, trazer isso dentro do meu espaço, dentro da minha zona de trabalho, dentro da realidade de cada um, é muito motivante, muito incentivante também trabalhar com esse tipo de público. É isso aí, criançada! Saúde é o que interessa, não é? Estão todos de parabéns! Então é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado! Mas, Jaqueline, sabe aquela pessoa que cresceu e continua criança? Você conhece muito bem, você conhece muito bem quem é, ó! Vai participar do aula funcional, agora! Ô menino grande! Meu Deus! O que é que foi isso, Rogerinho? Valeu a tentativa! Valeu a tentativa! Eu sou um menino, né? Eu só cresci, mas eu sou uma criança! Adorei! Beijo aí! Adorei a matéria, viu? Olhando as crianças fazendo exercício e pensamos aí que é fácil, mas está a prova que realmente não é qualquer um que faz, não, viu? O Rogerinho mandou até bem mal! É verdade! Bem mal! O que é que vocês acharam, turma do Recreio? É! Marro! 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 Ó, Rogerinho, manda aquele alô especial dos internautas pra gente! Quero mandar sim, olha só! Bom, um super abraço aí para a Isabela Sobral, que está dizendo que, ah, legal essa turma, né? Bem, eles são bem animados com vocês aí, viu? Que estão animando as crianças em casa! Também o Marcos, João Rodrigues, Dora Andrade, mandando um beijo e um bom dia pra todos que estão em sintonia com a programação da TV Atalaya, em especial para nós aqui do Você em Dia! Um super abraço também à Carmen Lúcia, que está assistindo a gente direto de São Paulo, de Bauru! Um beijo! Olha aí! Que legal, gente! Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um recado pra você que está empregado ou desempregado, mas que gosta de desafios e estava esperando uma oportunidade pra triplicar a sua renda, realizar os seus sonhos e mudar de vida definitivamente. É que chegou em Sergipe, a Rappi Brasil, a empresa que mais gera oportunidades de negócio e renda no país. E agora é hora de você acreditar em você, seja um consultor da Rappi Brasil, ganhe 100% de lucro em toda a linha, com mais de 170 produtos nas áreas de saúde, beleza, bem-estar, perfumaria, cosmético e suplementos alimentares. Perfumaria! Tudo isso com qualidade internacional, é isso mesmo. E como consultor da Rappi Brasil, você ganha 100% de lucro em toda a linha de produtos da mais alta qualidade. Aí pode triplicar sua renda e mudar a sua vida e da sua família. Então, que tal fazer parte da Rappi Brasil, a empresa que já transformou a vida de milhares de pessoas em todo o país? Rappi Brasil, o compromisso é com as pessoas. Praça Olímpio Campos, 700, ao lado da Catedral, no centro de Aracajú. Deu uma passadinha por lá, eu recomendo. Recomendo você também ficar sintonizado com a gente, porque nós estamos com a turma do recreio, a turma que tem colocado todo mundo pra se movimentar. E a criançada que está aproveitando aí, porque muitas escolas emendaram, né? Então, o feriadão prolongado e nós temos aí uma turma de pequeninos. Essa turma está sintonizada com a gente. Então, vamos pra eles aí, mais uma música? Vamos lá, então. Antes de a gente começar uma história, a gente sempre faz uma introduçãozinha. Certo. Aí a gente tem uma música que ela fala assim, Vamos contar histórias, os dias e a imaginação. Pode puxar, meninas? Vamos lá? Vamos contar histórias, os dias e a imaginação. Vamos contar histórias, acompanhe essa canção. Vamos contar histórias, prestem muita atenção. E siga a magia do seu coração. E agora eu convido a tia Jace pra contar pra gente a história do caracol. Geralmente as pessoas acham que não existe animação para bebês. E nós desenvolvemos várias atividades que vai desde bebezinhos de 4 a 5 meses, que nós fizemos muitos berçários na semana da criança, até adolescente. Então, assim, a gente tem um repertório muito vasto, onde a gente consegue atender qualquer idade, inclusive os adultos também, né? Com o momento retrô. Gostei do momento retrô. A gente faz o momento retrô. Vamos lá, tia Jace. Para os pequeninos, uma história cantada do nosso amigo Caracol. Sim, Caracol. Vamos lá? O Caracol viu a joaninha, a joaninha voando, o caracol falou, eu não posso voar. O caracol viu a borboleta, a borboleta se exibindo, o caracol viu a borboleta. O caracol falou, eu não tenho tantas cores assim, o caracol viu a abelha, a abelha azul lindo. O caracol falou, eu não sei fazer zum, zum. O caracol viu a abelha azul lindo. O caracol viu a abelha azul lindo. A abelha azul lindo. Ali belo é tão bonita. O caracol falou, eu não sou bonito assim. O caracol falou, eu não sou bonito assim. Eu tenho uma casa pra morar e uma família para amar. Eu tenho um ar e uma família para amar. Aê! Que linda história! Eu vou aproveitar agora, enquanto vocês pensam em mais uma aí, viu, para os grandinhos. Eu vou dar uma dica bem especial para os nossos telespectadores, viu? Volto já já. Tá bom? É o seguinte, é que eu vou falar das lojas Imperador, porque loja da fábrica, preços de fábrica. Grande surtimento em artigos de cama, mesa, banho, cortinas, lingerie e artigos para recém-nascido. No segundo piso tem tapetes e tecidos. Tudo em até dez vezes sem juros nos cartões, nas compras a partir de cento e vinte reais. Lojas Imperador, as mais parateiras do Nordeste. O endereço é Rua José do Prado Franco, 473 Centro de Aracaju. Tem uma passadinha por lá, eu recomendo. Recomendo você que está nos acompanhando, continuar com a gente, porque o nosso programa promete, viu? Ó, ontem nós tivemos aí um programa lindo, um programa maravilhoso. Foi o Você em Dia Kids especial para a criançada. E a gente aproveita esse momento para agradecer mais uma vez a participação de todos. Todos foram muito importantes aí para que o resultado desse trabalho fosse ao ar. E a gente vai mostrar agora. Olha aí, que lindo! O piquenique no parque, a Emily Siang animando aí. Nós fizemos um vídeo lindo também para os nossos colaboradores, pitititinhos, né? Para todos que fazem o Você em Dia. Pois é, então vou fazer o seguinte, eu vou contar com a sua audiência, porque aí nós temos ainda muita história para contar, ou melhor, para cantar. E é já já, não saia daí. E aí